o opa tudo beleza pessoal seja bem vindo a mais um vídeo para o canal espero que vocês estejam bem é já sei como aí já venha comigo para mais um vídeo é o o game que eu trago pra vocês hoje é o tarzan antes alguém muito bacana é um jogo de ação e aventura né é desenvolvido pela ubisoft lançada pela pression 2 no ano de 2001 é o game play do game é muito bem fluida né é jogabilidade né digamos assim é uma realidade muito boa retrata mesmo aí é o jogo do torzan é igual no filme e é um game muito bacana que dá recursos de você fazer possibilidade de fazer várias coisas chiar em árvores usar a lança que tem nas costas libertar animais entre as coisas que ele pode fazer é e o que você vai ter que fazer durante o game então é os vilões aí então os capangas aí do vilão aí que é o os osvaldo osvaldo também como vocês quiserem comentar é ele captura vários filhotes de gorila né e você tem que libertá-los das jaulas né e devolvê-los na família dos dos gorilas né os inimigos que você vai encontrar que são animais celulagens e os caçadores é como animais também animais como pantera cobra rinocerante porco espinho e avali morcegos e crocodilos é existe um item colecionável no game também são as bolinhas de filme você coleciona aí para conseguir é todas as bolinhas em mesmo é o som colecionável aliás e como eu gostei antes ele tem uma lança nas costas que servem para ele enfrentar os inimigos aí é a arma que ele possui além de ele será ajudado aí nem pôr os gorilas né hipomótamos e babuínos é falando um pouco aqui sobre o enredo né que ele acontece aí depois de derrotar o cleiton é a diane e o professor aqui média né ele ele agora não pode falar o idioma gorila né que é o do tarzan aí e a gênia casada né com o tarzan e no entanto suas vidas são ameaçadas mais uma vez aí pelo grupo brutal de exploradores britânicos liderado pelo é pelo em pedro uso aí né oswald gander que fica fascinado com o tarzan e isso a força né e daquele jeito que ele age aí aquela interação que ele tem contra os animais então o oswald quer capturar o homem macaco nosso tarzan e levaram de volta para a inglaterra para deixá-lo como uma atração à mídia assim como fizeram com tentaram né fazer com o king cone e a tarefa do nosso tarzan é lutar contra esses vilões aí esses caçadores do mal e é um jogo bem divertido mas se você acha que o game é fácil realmente não é tão fácil assim é algumas partes da cachoeira lá que é muito difícil de se passar mas é alguém muito bacana espero que vocês joguem e tem essa experiência que é muito bom então é se vocês gostarem do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar deixando aquele like é isso aí eu vou ficando por aqui valeu falou foi então me janta